No auditório de Paulo Quintela, para assinalar o Dia Mundial do Teatro, decorreu uma peça intitulada Histórias e Narrativas da Tradição Oral. Estiveram presentes oitocentos sociais do Conselho de Bragança que tiveram a oportunidade de ter uma tarde diferente. Devolvermos as pessoas mais idosas, por forma a que eles façam uma viagem ao seu passado e recordem de facto histórias do seu passado, da sua memória de infância e vão buscar estas recordações, à sua gaveta, aquela gaveta das recordações mais antigas e de facto depois de uma certa idade é a memória que perdura e aquela que está mais atual é uma forma de ativar e que eles de facto tenham um momento também descontraído, um momento de partilha, de experiências. O elenco da peça pertence à Associação Fisgas que tem um protocolo com o município para descentralizar o teatro para as zonas mais rurais. Assim, toda a gente poderá ter acesso ao teatro. Esta peça vai rodar, nós somos uma associação que tem um protocolo com o município e temos a responsabilidade de fazer, entre outras coisas, teatro. E nós faremos aquilo que o município achar importante para nós. Nós temos consciência que não podemos corresponder a todas as expectativas porque trabalhamos, todos nós temos uma vida para além da dedicação ao teatro, mas dentro da nossa disponibilidade e dentro da disponibilidade das instituições, nós faremos com que o teatro aconteça fora das paredes, normalmente, onde o teatro acontece. É uma chamada descentralização de teatro na forma mais genuína. Um grupo de teatro feito por pessoas que amam o teatro, feito por amadores, e que levam o teatro como se fosse feito por profissionais. É fantástico. O auditório teve cheio para comemorar o Dia Mundial do Teatro, onde vários conceitos foram transmitidos através das histórias contadas.